Sposebu 2018, mais uma entrevista para valer, mais uma entrevista na prateleira de cima. Aqui eu tenho dois feras, é um falacarlão internacional aqui. Eu estou com o Tad Sons Tegard, ele é especialista em genoma e o professor José Fernando Garcia, que é do mundo, é um cidadão que fala várias línguas, entende genoma e vai ajudar a gente aqui nessa tradução. Como você está, Tad? Estou fazendo ótimo, muito bom. Muito bom, ele falou, viu? Professor, tudo bom? Tudo ótimo, bom dia. É um prazer tê-los novamente aqui no Falacarlão, viu? É isso aí, a gente tem trabalhado o filme desde 2008, quando a primeira visita dele aqui, começamos a genômica e as ideias, já há 10 anos e estamos aqui hoje. Isso é muito bom, com o Tad e comigo, muito legal. Tad, o que é sobre a sua mensagem aqui? Maravilha, eu acho que eu vou tentar, ele vai falar da importância dos acasalamentos e pelo curto aqui na raça, é isso mesmo? Como a genômica tem esse papel fundamental, né? Porque foi uma alteração genômica que deu a característica slick ao Senepol e fez com que essa raça taurina se adaptasse ao ambiente tropical. Maravilha. Em que estágio que isso se encontra? Em que estágio que a genômica está agora, baseada no slick e outras possibilidades de agora? Eu acho que o que estamos trabalhando agora é tentar entender o valor econômico do slick relativo ao não ter slick, em tentar melhorar a qualidade de carne aqui no Brasil. A ideia é entender melhor como é que essa característica ocorre, por que ela ocorre, para poder ver o seu valor econômico. Ou seja, o animal slick versus o animal não slick, quem produz mais e quanto é essa diferença? Porque é isso que vai dar realmente força ao característico. O bom, eu complemento, é dizer que o Senepol, 80% da sua genética tem o slick. Apenas 20% não tem. Então, o processo agora é usar a genômica para aumentar isso para um nível de 100%. Então, todos os animais sendo slick, a gente aí passa a pensar em outras características, como produtividade, outras características de carcaça, enfim, que são parte do processo de melhoramento genético. Professor, em quanto tempo isso pode levar você sair de 80% e chegar em 100%? Uma geração ou duas gerações, se você testa todo mundo e faz os acasalamentos, propondo ou objetivando ter homozigotos, que tenham os dois genes possíveis slick, isso se muda de uma geração para outra, muito rápido. Maravilha. Outra coisa que eu pergunto para ele é o seguinte, eu quero saber em que momento a genômica está. Ela já é presente, ela é passado ou ela é futuro? Essa é uma boa pergunta. Qual é o momento para a genômica? genômica, é presente, é já passado ou ainda está no futuro? É presente, eu acredito. O tempo é agora, as longas as diferentes algoritmos para fazer as predições se tornaram muito sofisticados, você não precisa de um set de treinamento, você só precisa de um pouco de data fenótipo, de um pouco de data genótipo para melhorar os EPDs. Ele acha que é o presente, porque como as técnicas de melhoramento, os algoritmos que fazem as associações entre o genoma e as características, estão muito sofisticados, a gente não precisa nem mais muito uma superpopulação para fazer esse trabalho, você já parte, você só vai acumulando dados. E a RACENEPOL começou o seu PMGS no final do ano passado, e hoje ela está justamente nessa fase de dar os primeiros passos e começar a fazer a máquina rodar. Eu ia perguntar justamente isso para a gente fechar, eu queria saber o seguinte, quando que o CENEPOL vai poder chegar no nível que está, por exemplo, a raça holandesa? Muito mais rápido do que o tempo que a holandesa levou para chegar lá. Então, se ela levou 10 anos, mais ou menos, para chegar onde nós estamos, em dois anos nós podemos estar no mesmo pé. O que tem que ter é o engajamento dos criadores, o entendimento de que esse teste genômico é um teste único para o animal, que vai para uma base comum da associação, chamada Arquivo Zootécnico Nacional, da RACENEPOL, e isso vai ser, é a montanha que cresce. Digamos assim, esse é o grande trunfo que a associação tem, passa a ter, como detentora da sua genética, conhecendo ela desde o animal, seu registro, até inclusive seu DNA. Ok, obrigado pela entrevista. E qual é a nossa mensagem final para os criadores brasileiros? Continue trabalhando duro e use todas as ferramentas disponíveis para fazer uma genética melhor e uma produção melhor. É isso aí, professor, obrigado. Obrigado, Tete. É isso aí, esse Fala Carlão Internacional, aqui com o Tate e com o professor José Fernando Garcia, vai ficando por aqui.